A gente tem um estudo americano de código Minamorin que não conhece o Rio de Janeiro de America, mas o avião Arnott Laran e o aeroporto internacional Nicolau Lobato, que são a viagem para o Rio de Janeiro e a tratamento de saúde no Rio de Janeiro. A gente tem um estudo para o Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, que é o Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro. E o processo de luta para o Cunhão, o Sadozo Rahu envolve queiras e a reunida atosia Ritunulo Resinhado no da ativista política e a partida AGT no Fretilin, serviço do Comitê Central Fretilin e a fronteira sul-bobonaro do tempo base de apoio Rahum. E a Tina reunida atosia Ritunulo Resinhado, o Sadozo retém a capturação no retém a interrogação na torturação russa militar indonésia. Mas que não é, o Sadozo retém a liberdade condicional, o Sadozo continua a luta para o serviço e a rede clandestina. O Sadozo retém a capturação e a Tina reunida atosia Ritunulo Resinhado, o Sadozo comandante e chefe das Fretil, o Sadozo retém a capturação para o Sadozo em envolvimento e o serviço clandestina. Durante moris, matebiangmos halavidehanesan empresário Ida, lihusi ni a companhia sua e inda, no mos matebiangnudar naim bautel audiam nebeia tinang reunida atosia Ritunulo Resincia, saimosnudar edificio Konselo Nasional Resistencia de Timorense, K-CNRT. Decisão halavidehanesan matemise, iha Sadozo ne iha jardin duze roes metinaru, baseia ba Decreto Presidente da República, Tolo barra riunrua Ritunulo Resinida, lorong Sanululo Resinrua, Zaneiro. Matebiangmosiqela nekabengho o oangnenhat, no halavidehanesan quarta-feira Sanululo Resin Tolo, Fulan, Zaneiro riunrua Ritunulo Resinida, Lokraik. Equipa Cobertura, GMN.